Guia Prático do Cuidador Alimentação por sonda, dieta enteral 13. Alimentação por sonda, dieta enteral A dieta enteral é fornecida na forma líquida por meio de uma sonda, que colocada no nariz ou na boca vai até o estômago ou intestino. Assim, é possível fornecer os nutrientes que a pessoa necessita independente da sua cooperação, fome ou vontade de comer. A alimentação por sonda é usada nas seguintes situações Para ajudar na cicatrização de feridas Para controlar a diarreia, prisão de ventre e vômitos Para preparar o organismo para algumas cirurgias e tratamentos de quimioterapia, radioterapia e diálise Quando a pessoa não pode se alimentar pela boca Quando a quantidade de alimentos que a pessoa come não está sendo suficiente Quando há necessidade de aumentar a quantidade de calorias sem aumentar a quantidade de comida Em algumas situações a pessoa recebe alimentação mista, isso é, se alimenta pela boca e recebe um complemento alimentar pela sonda A nutrição enteral pode ser preparada em casa ou industrializada As dietas caseiras são preparadas com alimentos naturais cozidos e passados no liquidificador e coados Devem ter consistência líquida e sua validade é de 12 horas após o preparo A dieta industrializada já vem pronta para o consumo, tem custo mais alto e pode ser utilizada por 24 horas depois de aberta A alimentação enteral deve ser prescrita pelo médico ou nutricionista e a sonda deve ser colocada pela equipe de enfermagem A fixação externa da sonda pode ser trocada pelo cuidador, desde que tenha cuidado para não deslocar a sonda Para fixar a sonda é melhor utilizar esparadrapo antialérgico, mudando constantemente o local de fixação Assim se evita ferir a pele ou as alergias O cuidador deve seguir os seguintes cuidados quando a pessoa estiver recebendo a dieta enteral Antes de dar a dieta coloque a pessoa sentada na cadeira ou na cama, com as costas bem apoiadas E a deixe nessa posição por 30 minutos após o término da alimentação Esse cuidado é necessário para evitar que em caso de vômitos ou regurgitação, restos alimentares entrem nos pulmões Pendure o frasco de alimentação enteral num gancho, prego ou suporte de vaso em posição bem mais alta que a pessoa Para facilitar a descida da dieta Injete a dieta na sonda lentamente gota a gota Esse cuidado é importante para evitar diarreia, formação de gases, estufamento do abdome, vômitos E também para que o organismo aproveite melhor o alimento e absorva seus nutrientes A quantidade de alimentação administrada de cada vez deve ser de no máximo 350 ml, várias vezes ao dia Ou de acordo com a orientação da equipe de saúde Ao terminar a alimentação enteral Injete na sonda 20 ml de água fria, filtrada ou fervida, para evitar que os resíduos de alimentos entupam a sonda Para as pessoas que não podem tomar água pela boca Ofereça água filtrada ou fervida entre as refeições, em temperatura ambiente, por meio de seringa ou colocada no frasco descartável A quantidade de água deve ser definida pela equipe de saúde A sonda deve permanecer fechada sempre que não estiver em uso A dieta enteral de preparo caseiro deve ser guardada na geladeira e retirada 30 minutos antes do uso Somente a porção a ser dada A dieta deve ser dada em temperatura ambiente Não há necessidade de aquecer a dieta em banho-maria ou em micro-ondas Para o preparo e a administração de dieta enteral alguns cuidados de higiene são muito importantes Lave o local de preparo da alimentação com água e sabão Lave bem as mãos com água e sabão antes de preparar a dieta Pese e meça todos os ingredientes da dieta, seguindo as instruções da equipe de saúde Utilize sempre água filtrada ou fervida Lave todos os utensílios com água corrente e sabão Lave com água e sabão o equipo, a seringa e o frasco e enxágue com água fervendo Uma maneira simples de verificar se a nutrição enteral está ajudando na recuperação da pessoa É observar frequentemente se ela está mais disposta Se o aperto de mão é mais firme e se consegue caminhar um pouco mais a cada dia Caso a pessoa esteja inconsciente, o cuidador pode verificar se a pele está mais rosada E menos flácida, se os músculos estão ficando mais fortes Sempre que for possível é bom pesar a pessoa Tchau! Tchau! Tchau!